Oi, pessoal! Hoje é dia de contar e arrumar o estoque. A última vez eu fiz um vídeo com as meninas e vocês amaram ver todos os bastidores, elas contando os produtos, arrumando. E hoje é dia novamente de contar. Sorriso. Colocamos tudo no carrinho, dessa vez o carrinho de Ana Clara, que vai carregar tudo pra ficar perto do computador. Vai até acabar o estoque. Elas amam contar o estoque, dá pra ver pela cara de animação. É bem trabalhoso porque a gente tem que contar tudo. Infelizmente, todo o sistema é falho e fica dando problema de estoque. A gente tem que parar pelo menos a cada dois meses, a cada três meses, pra poder contar. Ou quando começa a dar problema, a gente tem que fazer isso. É bom pra poder deixar tudo organizado, mas é um pouco trabalhoso. E é o dia que elas amam vir trabalhar. Pode que não. Fala até porque eu tenho que ligar o estoque. O quê? Que palhaçada. Quando a gente anuncia que vai contar o estoque, elas amam. A outra veio até arrumada, tomada banho. Super concentrada, contando. Se eu falo alguma coisa, ela perde. Né, Caroline? Lorena, preste atenção, não perde contagem, não. Só a Luísa chegar, eu nem falei nada. Olha lá, elas, perdeu. Vou parar, vou parar de atrapalhar elas. Vou ficar quietinha. Pronto, é nove. É tudo pelo... Tudo pelo vídeo, gente. Tudo pelo vídeo. Compre as canetas. Luísa, ela não perde a conta. Perdi a conta. Temos muitas canetinhas. Essa aqui é a CIS. Tem a CIS Spiro de todos os modelos pra vocês. E em breve vai vir uma novidade de CIS Spiro que já lançou. Você já viu, Lorena, a novidade? Não. Em breve vai chegar aí pra nós. Técnicas. Técnicas. Ah, já lápis preto. A Clara já contou essa parte dos estojos. Agora é hora de organizar. Bem bonitinho. Ela quer deixar aqui, gente. Sim, tá bom. Quer o quê? Um elogio? Sim. Que pena. Olha, sim. Agora vai receber um elogio. Isso aí não vai durar nem um dia. Jogou a culpa pra você. Treta no meio do vídeo, gente. Esse é os bastidores da papelaria Luizinhos. E essa 24 horas. 24 horas. Carlani versus Ana Clara. Carlani versus Lorena. Sempre Carilani no meio. Sempre Carilani no meio. Exatamente. Qual será o problema, hein, Carilani? Eu sou a vítima. Você é a vítima? Ana Clara, depois de ter colocado tudo no carrinho pra levar pra contar. Pensei numa alternativa da galera. Vai anotar tudo depois de ter colocado. Muito inteligente. Enquanto elas estão fazendo a contagem, tô aqui conferindo os pedidos. Vamos dar uma olhadinha nos que eu já conferi. Uma olhadinha rápida. Olha só. Que lindos. Tá saindo o Milk Paper do Stitch. Sempre tá saindo esse daqui. Olha só que lindo. Pra quem quiser adquirir, é só comprar o Milk Paper de tema e escolher o seu tema. Esse aqui escolheu o de Stitch. Lorena, finalizando as canetas. Olha só. Tudo ficando arrumadinho. Em breve eu vou mostrar como ficou o resultado de tudo arrumadinho. Eu já conferi pedido. Editei vídeo. Agora é minha vez de contar os cadernos pra poder ajudar, adiantar. E eu preciso dar uma conferida nos cadernos mesmo. Precisei de um help na limpeza. E minha mãe veio me ajudar. Tô aqui contando os cadernos. As meninas continuam. Carilane já mudou. Saiu de lápis. Agora tá em corretivos. E Lorena nas réguas. Haja régua pra contar. Estamos contando refil. Aguinha. Isso dá muito trabalho. Lorena contando os bloquinhos. Todo mundo tomando aguinha. Que cansou. Chegando a reta final. Carilane tá terminando as tesouras. Olha só quanta variedade de tesouras a gente tem. Uma mais linda que a outra. Da Minnie. Do Nile United. Só coisa linda. Lorena já terminou a parte dela. Tudo armadinha. Não vou mostrar muito não. Que eu vou fazer um tour final. E a Ana Clara? Está fazendo canetas? Não. Tá terminando tudo um pouco. De tudo um pouco. Tá terminando também. Mal acabaram. O Jaqueline meteu o pé. Oh nada a ver. Que mentira. Já tá preparada pra partir. Terminei ó. O que eu fiz pedido. Eu fiz vídeo. O Jaqueline meteu o pé. Vou fazer o tour daqui a pouquinho. Sigam o perfil da loja nos outros. Nas outras redes sociais né. Nas redes vizinhas. Arroba Louis Vins. Encerrando e encerrando. Arroba. Ela vai falar mal de mim. Aí vê que eu tô gravando. Faz a plena linda. Prontinho. Terminamos. As meninas já foram até embora. Já tá até escuro ó. Já tá a noite. E agora eu vou fazer um tour. De como ficou. Tudo arrumadinho. Organizado. E os produtos. Tudo já no site. Que a gente contou. Começando pelos lápis e lapiseiras. Aqui ficam as canetas. Tem canetinhas fofas. Aqui fica um pouco misturado de caneta. Porque não cabe aqui. Aí tem giz de cera também. Tem bastante espaço nas prateleiras. A gente tá esperando reposição. E muitas novidades pra chegar. Aqui lápis de cor. Hidrocor. Aqui temos porta lápis. Cadernetas. Planner. Bastante estojo. Porque os estojos a gente tava sem espaço. E acabou colocando aqui. Organizadores. Mais organizadores. Olha só que lindos estojos. Estudos organizadinho. Tem as prateleiras de caderno. Tudo no seu devido lugar. Por tema. Olha só. Tem caderno inteligente. Que vocês amam. Caderno smart. Fichário. Aqui a prateleira de feedstoy. Mais prateleira. Aqui tem régua. Borracha. Apontador. Bloquinhos. Corretivo. Bastante carimbinho. Wash tape. As wash tapes colocaram tudo aqui. Que sobrou mais espaço. A gente não tinha elas aqui. Marca texto. Brush pen. Aqui fica cola, tesoura. Aqui tá mais wash tape. Que não coube tudo aqui. E aqui é a parte que a gente coloca o excesso de estoque. Que como eu falei. A gente tá esperando bastante reposição e novidade. Fica de olho aí no canal. Quando chegar eu já vou postar tudo. Olha só quanto espaço pra preencher. Dando uma última voltinha. E é isso pessoal. Muito obrigada. Por ter ficado até o final. Ter assistido tudo. Deixe o like aí. Se inscreva no canal. Se você ama a papelaria. Que eu sempre vou estar postando aqui pra vocês. Então, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.